Fala molecada, geração gamer chegando e começando mais um experimento pra vocês E hoje, aquele nosso esqueminha básico de lesionar o próprio companheiro de equipe É isso mesmo, já fizemos no PES 2021, já gravei aí no eFootball 2022 E agora estamos no FIFA 22 Será o que a EA Sports planejou? Será que tem uma cutscene diferente? Será que o cara realmente se lesiona? Será que o juizão da partida vai lá e expulsa o próprio companheiro? Já que não pode ter briga entre companheiros É regra, tá aí mano, na regra da FIFA O futebol mundial já viu muitas cenas dessas Jogadores sendo expulsos, inclusive aqui no nosso futebol brasileiro Mas agora a gente quer ver aqui no videogame E se você tá curioso, tá achando que pode acontecer uma coisa diferenciada Já tasca esse dedo no like Já se inscreve se é novo, ativa o sininho E bora pra cima mano, em uma final de UEFA Champions League E seguinte mano, já colocamos aí com 5 minutos no nível mais fácil E o objetivo provavelmente vai ser lesionar o Neymar Já que ele vem ultimamente se machucando muito E aqui no jogo do FIFA ele tem uns quesitos bem baixos pra lesão Já estamos chegando aqui mano, controlando por enquanto o PSG Mas já que eu estou no FIFA 22 Vou colocar o controle do teclado aqui mano, no time do Real Madrid A gente tá na versão de PC Então vamos ver o que vai dar A gente tem que na teoria ficar com a bola parada com o jogador do Real Para que os outros dois jogadores do PSG Um chegue detonando o outro no carrinho Então tá lá ó, vocês podem ver que eu tô controlando o teclado e o mouse E o time do Real e o PSG no controle do videogame Vamos agora então ó Vou ficar parado com o jogador do Real Nossa, mas já vem automático A marcação do nosso time vai automática Temos que arrumar algum sistema mano Que ninguém tome a bola automaticamente A gente possa lesionar o companheiro O Mbappé tá chegando ali ó Vou vir com o camisa 4 Vamos ver se a gente consegue dar carrinho Na verdade é o 14 Messi tá ali Opa Hum Sei não hein Messi tá desviando ó Sai fora do carrinho toda hora Mano, é muito mais ligeiro No PES e no FIFA 22 Cara, no PES e no E-Football 2022 A gente sempre atingiu Conseguiu derrubar Fazer o cara, mano Fazer sintomas de lesão E com o Messi também Bora meter uma câmera aqui Bem mais fácil E eu vou tentar Como eu disse O Neymar Também tava viajando né O Neymar tava lesionado Tá o Di Maria no lugar dele Mas vamos colocar né A gente vai ter que voltar tudo isso Pra ter o Neymar aí no time Já que ele nem no banco tá Devido a lesão Ou de repente A gente tenta o Messi né Que já tá bem veterano também Assim tá de boa ó Vamos pegar o Messi então De qualquer maneira E ele tem que chegar um pouco mais próximo ó Que nessa distância A gente não consegue dar carrinho ó Se liga Tá muito longe Cara, ele é muito ligeiro No FIFA 22 Os caras são espertos Ó, ele vai saindo fora Agora vamos tentar pegar ele por trás Ah, mano Caraca Demora muito pra responder O comando aqui É bem lento Vai, vai, vai Ah, Messi Para, Messi Só derrubamos ele uma vez até agora Ai, caramba Vai, mano Pelo amor de Deus O carrinho aqui é muito bugado No pé Esse cara Meu Deus No FIFA Cara, meu Deus Faz cada movimento Nada a ver O carrinho dele Ele não desliza Ele cai só E não vai pra frente Agora pegamos Agora pegamos E foi feio, mano Finalmente, cara Se liga O momento exato Que a gente acerta o Messi E ele cai lá durão Mas se levanta A pancada não foi muito em cima dele Se bem que foi, né Olha o pé Mas só que foi um carrinho de frente Que quebrou o Messi ali Já atravessando a perna dele E jogando o argentino no chão Ah, agora sim, mano Olha só o Messi Vamos chegar com o Sérgio Ramos Atravessou ele Agora a pancada vai ser com vontade, velho Sérgio Ramos Grandalhão O carrinho dele alcança maior distância Messi se aproxima Ah, velho É muito difícil de acertar A gente acertou só duas vezes até agora Vai, agora em cheia Agora em cheia, moleque E cara, essa chegou em cheia mesmo Olha só Olha só Nossa Mandou o Messi lá no chão E ele se levanta rapidinho Mas atravessou o Etezão Olha a cena, velho Isso aí dá pra colocar na thumb do vídeo Com certeza Sérgio Ramos Olhando pra cima ainda E o Messi fazendo Cara de dor Se bem que essa chuteira aí Do Messi, cara Olha a chuteira esquerda ali Acabou com o Sérgio Ramos, né, velho Se você olhar bem onde ela pegou Mano, dói pra caramba Cara, que doido Eu acertei o jogador do Real Madrid Eu achei que ele não daria falta É que o Benzema não se moveu Aí ele parou o lance E deu o cartão amarelo Pro Sérgio Ramos A gente atingiu o Casemiro Cara, olha a cara de malandro do Messi Agora pegou em cheia, mano Agora pegou em cheia Se liga, mano Se liga como foi a pancada Ele veio e paf no Messi Vai de novo e paf no Messi Sérgio Ramos literalmente levantou o Messi Mas vocês já perceberam, né Que nunca é marcado falta E sequer ele toma cartão por bater no Messi Tomamos um ali por uma entrada No jogador do Real Não dá, não pega Não vai pegar Pegamos de novo, de novo Mas ele se levanta Ah, que se dane, mano Vamos pregar todo mundo aí com o Sérgio Ramos Acaba o jogo aí, mano Tentamos de todas as formas possíveis Mas segue 0x0 Vai pra prorrogação Vamos ver se a gente atinge o Messi mais Etezão, vibrou O joystick novamente E o Messi reclamou dessa vez Finalmente ele reclamou Vamos ver no replay Nesse ângulo a gente vai ver direitinho O momento exato da reclamação do Messi Olha só, cara Chega bem próximo Sérgio Ramos acertou e feia o Messi Ele reclama, ó Ele levanta, abre os braços E fala Pô, qual é a juiz? Vai dar cartão, não? Olha a cara Aí, mano Reclamando com arbitragem Mas mal ele sabia que quem bateu nele Foi o companheiro de equipe O Sérgio Ramos Ou ele realmente sabe, né E querem que expulse O Sérgio Ramos de qualquer maneira Meu Deus do céu Que doideira, véi Olha só Caraca, véi Entrou feio dessa vez Foi com vontade mesmo Atravessou ali o Messi Que isso, Sérgio Ramos Tu é mal pra cacete Chegamos tentando bater E cada vez mais no Messi Mas não dá, véi Agora vamos fazer o seguinte Vamos dar uma pancada nele Mudando o controle aqui Com o jogador do Real Madrid Pra ver se ele inicia a lesão Invertiu os comandos Deixei aí com o controle do teclado Pro Messi E apanhou na primeira Vamos ver se ele vai aparecer aí Numa lesão Não, cara Já se levantou E pediu vermelho pro Mendy Vamos lá Vamos lá Entorta ele Levantou O juiz deu vantagem no lance Voltou Marcou falta Mas o Messi é indestrutível Aqui no FIFA Até batendo com os outros jogadores Ele não se lesiona Vamos bater com o Casemiro Esse aí não perdoa Vai Casemiro Oh Mano Levantou Seguiu o lance Vai agora Duas pancadas no mesmo instante Pra dar aquela sabucada Atravessou ele Pegou mais uma Pegamos dentro da área O juizão tá dando o pênalti Do Tony Cross E cara O Messi Não se levantou O Messi não tá aparecendo Aí na cutscene O Messi nem quis bater Vamos isolar essa bola Aí com o Mbappé Mandou na trave Isolar nada, né Mandou na trave E quase fez o gol E o Sérgio Ramos Tá tomando o segundo Amarelo Tá expulso Foi pra rua Sérgio Ramos, mano Eu tentei acertar o Messi De novo Mas é isso, mano Tamo junto sempre E até a próxima Com mais um experimento O vídeo das nossas séries Principalmente a do Pereba E a do Gerinha Que tá pra rolar